Precisa de mais talento, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que dar um testemunho agora, porque é o seguinte, esse homem é um homem que foi o maior sucesso e continua sendo o maior sucesso, porque geralmente a pessoa, artista faz sucesso, puf, acaba, puf, é uma nuvem que passou, ele começou a fazer sucesso e fez sucesso a vida inteira, a vida inteira, e o segredo disso sabe o que é? Simplicidade, carinho com as pessoas, respeito com o fã, um dos melhores artistas, e que eu respeito mesmo, Silvio Brito. Ei, toca a viola que eu quero cantar, abra uma roda que eu quero dançar e dançar e dançar e dançar e dançar. Essa música foi feita na esperança de que não aconteça no Brasil o que aconteceu em todos os outros países. Que haja união e amor entre todos os brasileiros, que não haja divisão. Anoiteceu de um dia tão lindo que o sol insistindo do céu não saiu. Cansada de tanto brincar, a criança nos braços da mãe se ajeitou e dormiu. O camponês de janelas abertas, tendo as estrelas no céu por coberta, olhou pra lua, olhou pra lua, surgindo e sorriu. Era uma vez uma história bonita e feliz, de uma terra tão linda. O ceresteiro acordou sua amada, cantando canções que falavam de amor. A namorada saiu para a rua, essa noite era sua, cantou e dançou. Pelas calçadas, crianças sorrindo, mais uma vez era um dia tão lindo. Velhos e moços em paz com a vida. Era uma vez uma história bonita e feliz, de uma terra tão linda. E aí Toca a viola que eu quero cantar, abram a roda que eu quero dançar, e dançar, e dançar, e dançar. E aí Soca a fogueira, não deixa apagar, vai margarita, as crianças buscar, pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar. Mas de repente, no meio da noite, um ruído esfrontoso no céu se ouviu. Gritos de mães, de crianças, soldados, em cenas de horror, como nunca se viu. Bolas de fogo cruzando o espaço, sons de motores, de tanques de guerra, bombas e mísseis, bombardeando a terra. Era uma vez uma história bonita e feliz, de uma terra tão linda. E aí Toca a viola que eu quero cantar, abram a roda que eu quero dançar, e dançar, e dançar, e dançar. E aí Soca a fogueira, não deixa apagar, vai margarita, as crianças buscar, pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar. Amanheceu de uma noite tão fria, acordei assustado com tudo que ouvi. Mas felizmente, foi só mais um sonho, ruim, ai que bom, quando a porta eu abri. Pelas calçadas, crianças sorrindo, mais uma vez era um dia tão lindo, todos felizes, em paz com a vida. Era uma vez uma história bonita e feliz, de uma terra tão linda. Ei Sopra a fogueira, não deixa apagar, vai margarita, as crianças buscar, pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar. Ei Olha, fala a verdade, fala a verdade, não é? Olha, não é uma simpatia. Que que essa música foi feita, essa música foi feita da esperança, de que não aconteça no Brasil, que aconteceu em vários lugares. Sim Que haja, que nunca haja divisão entre nós. Isso é verdade. Que haja união e amor entre todos os brasileiros, entre todos os seres humanos. Que beleza, olha que beleza, ó. Mas olha, o Silvrito, é só, só sucesso. Tudo que o Silvrito, tudo que o Silvrito, eu vou dar um recadinho, peraí, peraí, eu tenho que falar uma coisa. Tudo que o Silvrito faz, tudo que o Silvrito faz, vira sucesso. Quem não conhece essa música aqui, olha, veja lá, vai lá, Silvrito. Isso. Essa farofa. Farofa. Comprei um quilo de farinha, pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. 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 Comprei um quilo de farinha, pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Farofa. Comprei um pé de porco, farofa, e orelha de porco, farofa, pus tudo isso no fogo, farofa, E remexi direito, farofa, com a fome de um dor, farofa, eu passei no meu peito, farofa. E o que tem? Farofa. 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 O que tem? Farofa. 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 Ah, meu Deus do céu. Olha, Tiago, fala uma coisa. Ah, Juarez. Onde o Silvio Brito chega é um show, é uma festa. Mas é recíproco, hein? Não, mas olha. Olha, eu gosto muito de você, você sabe. Sou teu fã, adoro você. E somos conterrâneos, nós estamos no mesmo estado. Você é muito verdadeiro. Não. Você é uma pessoa verdadeira, espontânea, natural, que leva esperança e, principalmente, alegria pras pessoas, que é fundamental, sabe? Porque a mensagem cristã, ela tem que ter alegria. É verdade. E você é uma pessoa que leva isso pras pessoas. Jesus é alegre. A ressurreição é alegre. Eu sou teu fã. Eu também sou. Ó, pra contratar o Silvio Brito pro show, vamos ver o que faz. É, tem o site, né, que é www.silviobrito.com.br www.silviobrito.com.br Olha como que é fácil. www.silviobrito.com.br É um show bonito, lindo. É bonito. E o telefone? É 5572-6301 São Paulo, né? 11. 5572-6301 São Paulo. Gravamos um show agora em DVD. Tá bonito. Tá lindo, né? Lindo, lindo, lindo. É um show completo. Faço de tudo. Ó, tem um recadinho, mas tem mais Silvio Brito depois. Peraí, vamos lá pro recadinho e a gente volta. Tô aqui com o Ricardo. Boa noite. Todo sábado, né, Silvio Brito? Às nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Um programa lindo, 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 lindo mesmo. Silvio Brito e família. Silvio Brito e família. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Eu já tive um programa dele várias vezes, né? E eu tô muito feliz e orgulhoso de você estar aqui. Tá bom? Tem mais, Silvio Brito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir o nosso coração e cantar bem forte, bem alto. Vamos extravasar essa criança que existe dentro de cada um e que às vezes permanece adormecida, escondida nos labirintos de muitos seres. Um abraço especial pra toda a produção aqui da Rede Vida, meus queridos amigos, as Paulinas também, minhas queridas amigas Paulinas, meu Deus. Tem muitos discos no meu da Paulina, pode procurar. Um dia uma criança me parou E olhando-me nos olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sem que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sem que dormiria Muito mais feliz Exato Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar Pensar como Jesus sonhou Conheça a história de Padre Pio O que é preciso para ser feliz